Criança de dois anos morreu afogada. Ela caiu numa piscina na chácara no INCRA-9. Os bombeiros foram acionados, mas já encontraram o pai com o filho no colo, às margens da DF-180. Com a criança sem respirar, a equipe de socorro iniciou o protocolo de reanimação. Pouco tempo depois, uma equipe do SAMU chegou e fez o uso de um desfibrilador na tentativa de reanimar essa criança. Ao todo, três equipes de atendimento trabalharam por 40 minutos para estabilizar a criança. Depois desse tempo, o médico da equipe optou pelo transporte até o Hospital Regional de Ceilândia. Lá, por mais de 30 minutos, fizeram compressões e ventilações para reanimar o menino. Mas a médica do plantão informou a morte da criança. Nós lamentamos muito, desejamos aqui toda a força para os pais, para os familiares. É uma notícia muito difícil para os pais também lidarem com essa informação e com o sentimento de culpa. Que eles não sejam tomados por nenhum sentimento de culpa. Essas coisas acontecem e que eles possam superar esse momento. Que a gente possa enviar muito amor e muito carinho. E com essa situação, aprender sobre o que a gente pode fazer na nossa realidade para evitar acidentes assim.